Calu, Calu, Tire o verde desse zóio de readez Calu, Calu, Não me tente se você já me esqueceu Calu, Calu, Tire o olhar depois do que já sucedeu Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mancando de erro Com franqueza só não tendo coração Calu, Calu, Tire o verde desse zóio de readez Calu, Calu, Não me tente se você já me esqueceu Calu, Calu, Tire o olhar depois do que já sucedeu Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mancando de erro Com franqueza só não tendo coração Com franqueza só não tendo coração Fazer tal judiação, você tá mancando de erro Com franqueza só não tendo coração Com franqueza só não tendo coração O que é isso?